Balança Sofre com o seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando, balambalançando sem parar Balance os cabelos teus Balance e cai, mas não cai E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus Balance os cabelos teus Balance e cai, mas não cai E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus Balance mesmo que é bom Do leme até o leblon E vai juntando o punhado de gente que sofre com o seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando, balambalançando sem parar Balance os cabelos teus Balance e cai, mas não cai E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus Balance os cabelos teus Balance e cai, mas não cai E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus Balance os cabelos teus Balance e cai, mas não cai E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus E se cair, vai caindo nos braços meus